Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Geralmente a música sobre o interior fala sobre o homem do campo, a majestade, o sabiá, a gota de orvalho no capim. Mas essa música se chama Famílias do Interior. Você sendo interior, né? Você sabe. Famílias do Interior. Meu irmão comeu minha prima de primeiro grau. Meu irmão comeu minha prima de primeiro grau. Comeu, comeu a prima de primeiro grau. Mas ela é crente. Então foi só sexo anal. Tava piorando a barra. Vai levar só banho aí, sua família. Meu pai disse isso é normal. Meu filho não fez nada de mal. Deus fez a prima pra fazer nhanhan. Que é pra você não comer sua irmã. Pensar numa família feliz é a família da flor de li. Ao invés do Tinder, pai, mãe e filha usa o grupo da família. Ah, sensacional, cara. Pena que caiu esse programa, né? É, agora estamos sendo julgados pelo Ministério Público. Já está lá esse vídeo, foi removido. O primeiro que bateu foi todas as pessoas que são artisticamente mais relevantes do que eu. Que é essa aqui, ó. Eu tô lembrando. Até o Becker, tiazinha, irmão do Michel Delo, Pepe, Neném, Mia, Califa, Júlio do Cocoricó. Cabeção da Malhação e o Roberto Firmino. Geise, Arruda, Deolane e o Macaco do Latino. O Macaco e o Larino é muito bom. A menina da Record que interpretou a Floribela O namorado atual da Larissa Manoela Aquele gringo da internet que ensina a falar inglês O ex do ex do atual do ex de férias com o ex Muibu da Viva Andressura que geme a feia da Gisele Tem a Márcia Sensitiva e a Antônia Fontenelle Tem o bebê do Neymar que ainda nem nasceu Todo mundo tá famoso nessa porra Menos eu Muito bom! E o Duque Tuchino em cima da Ritigana é porra! Eu não consigo, velho, pensar a gente desse jeito O Covid que eu tive deixou isso aqui de herança, irmão Que bom, que bom! Bom que você teve, hein? Porra, Danúvia, não é muito bom isso, cara E aí, Danúvia? A próxima música que eu vou tocar se chama Rivalidade Feminina Um dia eu fui no rolê E olha só no que deu Tinha uma menina ali Chamando mais atenção que eu Todos em volta dela Por todos ela era muito querida Eu não sei o que eu tenho de errado Eu só sei que com certeza Esse foi o pior velório da minha vida Muito bom Muito bom, muito bom Muito bem Ele lá, chega lá, o pessoal tá detonando O Donald pegou pesado ou não? Peguei muito pesado Pra ele ele fez um rap Ah, é? Maravilhoso É um rap É maravilhoso Tem uma parte que ela fala Gente, se eu errar aqui Desculpa porque eu sou branca É Essa parte é muito boa É um time muito certinho Tem uma parte que eu falo Que ele tem uma história de superação Começou cantando em uma banda Com esse irmão Triste o destino de irmãos separados Tipo Claudinho e Buchecha E Leandro e Leonardo Depois de muitos anos Deus ficou desapontado Porque ele percebeu Que levou o irmão errado Cara Mano É uma poeta E fica É O Caio tá falando Faço votos que você fica O Caio tá falando Que ele tem problema com mãe E eu tenho problema com pai, né? Por quê? Porque meu pai me abandonou Ah, sim, sim, claro Então a minha psicóloga Falou que eu tenho um negócio Que se chama Daddy Shoes Daddy Shoes É problemas com pai Então é quando a menina Tem um problema com pai Na infância Ela atrai pra ela Só homem merda Então essa música Se chama Daddy Shoes Em quatro acordes Gente, eu só sei tocar Quatro acordes, tá? Então vou fazer Todas as músicas Que eu tocar aqui Em quatro acordes Eu sou basicamente Legião Urbana Só que sem AIDS É Daddy Shoes E eu achei que Eu que cancelava, né? Eu que sou o problema, né? Quando minha mãe engravidou Meu pai abandonou E nunca conheceu E nunca conheceu A sua filha Foi comprar cigarro E nunca mais voltou Igual o pai do Afonso Padilha Eu cresci complexada Com medo de ser abandonada Isso afeta As minhas relações Por isso eu não sou cego Eu busco atenção de macho Pra compensar minhas frustrações O porquê de eu só namorar O porquê de eu só namorar O porquê de eu só namorar E hoje elas são muito bem sucedidas E elas são André Surak E a Carol Ponca A Geise Arruda E as gêmeas do Gugu Nem faz isso não, cara Tem Daddy Shoes Ai, bicho A Richie Top A Joyce Herrasellman E a menina do cu verde Que no carnaval mostrou o cu Tem Daddy Shoes Tem Daddy Shoes Tá doendo a minha mandíbula Eu ia comer Eu ia comer A bala verde Não é que a foto da menina do cu verde Eu até segurei A menina do cu verde Famosa Vamos lá Não é ruim quando você vai num rolê Tem uma pessoa usando a mesma roupa que você Então essa música é sobre isso Tudo que eu faço Ela quer fazer Onde eu vou Ela tá Quer ficar grudada em mim Quer ficar colada em mim Ela quer ser eu Ela quer ser eu Ela quer ser eu 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 Todo mundo Usa a mesma roupa que eu Vagabunda 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 Usa a mesma roupa que eu O nome dessa música é Minha Gêmea Se É Mesa Muito obrigada caralho a GMC e a mesa elas não batem palma a GMC e a mesa não batem palma elas só se cumprimentam não é da dúvida? a GMC e a mesa não batem palma elas se cumprimentam não é isso? ela tem uma paródia meu amigo, que ela fez da Ana Castela da boiadeira, sabe? ela tem a voz dela eu não toco essa no culilê porque ela é muito difícil ela tem mais de 4 acordes mas eu fiz e aí tinha uma piada dentro da música que fala sobre aborto, uma piada de aborto e aí ficou muito boa a paródia a Ana viu e repostou na página dela daí os fãs começaram a comentar nossa, piada de aborto nossa, que coisa horrorosa aí começaram a querer cancelar a Ana, durou 30 segundos na linha do tempo dela ela foi lá e apagou e ela ganhou 14 milhões de seguidores só por 15 segundos mas a paródia é incrível canta a música dela canta a música dela olha a voz dessa menina cantando a música dela você quer originar a paródia, né? se você conseguir a paródia a paródia é... pensei eu queria um namorado que tivesse a bimba do Zé Neto olha pro lado e encontra um caboclo que parece um feto que foi abortado, abrir a tampa da privada e jogar o resto e a dívida que sobe, que sobe, que sobe e não chega no fim eu não peço o divórcio porque nem dinheiro ele deixa pra mim vendi todo o meu gado pra casa na igreja e esse desgraçado bota chifre na minha cabeça será que eu aguento até que os filhos cresçam pois esse desgraçado bota chifre na minha cabeça será que eu fico nessa merda a vida inteira é muito bom, pai, é muito bom e a voz é parecida, irmão a minha professora de inglês tava contando que ela teve uma aluna que começou a fazer o curso isso nós estamos falando de 2004 vocês estavam nascendo, né? e ela falou assim, eu não vou fazer mais eu vou pros Estados Unidos porque eu vou aprender inglês, é lá que mané é curso, que mané é faculdade vou pra lá, foi chegou na casa da mulher a mulher pediu pra ela a garrafa de café ela passou a garrafa de café a mulher, oh, thank you ela, oh, imagine imagina olhando pra cara dela, imagine what? o que você tá falando, Fia? imaginar o que? e eu dei a primeira vez e eu falei pra minha chefe falei assim, olha, eu adorei a experiência mas eu não quero voltar por quê? eu fui maltratada dia nenhum fui super bem tratada mas eu ficava em uma sala que parecia uma cela grandona com 30 presidiários nego do céu 6 horas por semana porque eram 2 dias, 3 horas cada dia você tava presa também presa e tinha aquela paradinha de você dar aula atrás de uma grade e eles atrás de uma grade não, não, não eu tava numa sala com eles mas nós estávamos dentro de uma sala que era uma cela e eles estavam soltos assim? eles estavam soltos normal esses cursos geralmente são dados pra presos que tem bom comportamento só que eles estão 24 por 7 com homens e aí chega uma mulher chega uma seta lá perto eu na época eu tinha um cabelão compridão eu fazia um coque na cabeça eu botava o jaleco mais largo que eu tinha eu botava camiseta eu botava calça larga eu não fazia maquiagem eu não pintava as unhas caralho eu não colocava nada para chamar atenção nada é tipo você ir pra São Paulo só que é na prisão isso, exatamente você não leva nada pra não perder não faz coque pra não cortar seu cabelo não vai com roupa não ser assaltado exatamente total era eu só que ainda assim eles queriam saber ia acontecer uma situação super engraçada porque eles querem saber o que tá acontecendo aqui no mundo e eles te testam né uma vez um preso olhou pra mim e falou assim professora eu ganhei um milhão com o tráfico você acha que eu tô errado? e eu falando ô meu anjo tá errado de tá aqui não faz esse teste vamos lá fora eu falei assim olha quando eu me tornar uma traficante eu te respondo porque eu não tive a sua vivência então eu não sei o que eu devo te responder menina eu virei a miss cadeia depois dessa resposta mas você falava séria super calma posturada séria calma posturada hon e roteando meu anjo eu fui pra São Paulo semana passada né fazer uns shows e eu saí com um rapaz que eu conheci eita aí eu falei pra ele eu falei Rodrigo você já fez um semisexo? ele falou não falei eu fiz rapaz muito incrível pegada boa beijo bom hora que eu vi a peça incrível eu falei parabéns que peça linda lustrosa vamos botar a camisinha mano ele teve as manhas de comprar uma camisinha menor do que cabia então a rola dele começou a ser estrangulada assim na camisinha sabe quando vai pegando com a rola ficando assim sabe ladrão quando põe balaclava eu falei gente eu falei amado ele vai morrer de asfixia mas o cara a sua vão ele tava tentando colocar ele me ajuda que eu falava não tenho que ajudar você tá querendo botar londrina dentro de candé não entra não entra aí eu falei que foi um semisexo entendeu porque a gente quase chegou lá não aconteceu não aconteceu eu falei olha não é a próxima vez que eu vou estar aqui você compra camisinha chega na farmácia e fala eu tenho uma jeba rapaz eu quero a touca pra minha jeba entendeu não vem com jebinha não jebinha é o que eu pego por aí inferno então fica a dica aí ó compra camisinha pra essa porra desse pau pro dia dos professores você tem uma jeba e uma camisinha que caiba que o Bernardo quando ele tinha uns três aninhos ele chegou no mercado ele pegou um pacote de camisinha e ele falou mãe eu quero levar esse chocolate embora toda criança já fez isso mercado lotado Daniel lotar não assim ó dia de pagamento não não é que ele falou alto ele tava no carrinho ele catou assim ó do caixa fez assim eu quero chocolate já tá escrito chocolate e ali ele começou a chorar e a caixa ela tremia assim ó de tanto que ela ria igual você e eu lembro de falar pra ele que não era chocolate e a camisinha era sabor chocolate eu falei gente porque se estourar vai nascer quem Adriana Bombom não tem cabimento fazer uma camisinha sabor chocolate tá entendendo foi um mico e eu escrevi essa história o pessoal me chamou aí eu falei eu falei sobre num texto que eu fazia que eu contava que eu fui pro motel em Biporã e que chegou lá a hora que eu tirei a cueca do cara eu falei nossa amigo você esqueceu a jeba em casa eu acho que as pessoas são com preta era uma jeba de assoprar já viu? a velhinha? é de assoprar assim ó as sobras tipo aquelas línguas de sogra sabe você tem que assoprar pra crescer é bem isso é assim era isso é que eu tenho talento né a minha xota ela parece até velha em praça no bosta só atrai rolinha é uma coisa mas no meio da chance tem que jogar até uns alpichas ai eu já saio com pipoca já já saio com a pipoca já saio com o melhor ó ó porque sabe que vai atrair nossa eu sou um para-rainho é impressionante todo episódio a gente fala sobre esse assunto que é impressionante pro meu atrai jebinha é eu pareço a galinha com os pintinhos em volta assim ó andando é uma coisa de louco ah é foi isso eu fiz esse texto quando eu tava monoteta aí eu tive que parar de fazer pra colocar o silicone e o silicone não é tão simples eu acho que fiquei um mês sem fazer show aí quando eu voltei a fazer show eu fiz um texto falando do silicone e tal aí lancei o vídeo do silicone aí já foi melhor aí lancei mais um lancei mais um aí lancei o vídeo fui expulsa da suruba cara eu lembro de dizer e essa essa arrebentou porque assim essa é uma história velha essa é uma história bem antiga é verdade só que era do tempo da minha faculdade toda essa história que eu conto vamos contar essa história que é maravilhosa só o título fui expulsa fui expulsa do uma suruba já é bom pra caralho e fui eu morava no Rio eu fazia faculdade lá e assim aquele povo com aquele tesão aí eu lembro que a gente juntava uns amigos da faculdade só que eu fiz faculdade de arte cênica então era assim era só puta e viado e eu era puta e viado eram os dois puta e gay e aí eu lembro que a gente juntou um elenco pra ir nesse a gente criei numa casa de swing que a gente era muito curioso só que ninguém tinha namorado ninguém tinha casal então a gente foi em três três viados eu e um casal de lésbicas então fechou os casalzinhos heteronormativos e a gente foi só de fachada na porta é só de fachada e assim aquele clássico enchia uma cara na casa de uma antes porque a gente não tinha dinheiro pra beber na balada aquelas coisas e a gente foi numa casa de swing gente eu eu era eu ainda sou menina do interior que fica deslumbrada com as coisas aí a gente entrou no primeiro andar era uma balada aí eu comecei a notar que só velho com menina nova eu falei gente mas cadê os caras bonitos não velho 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 com menina nova aí comecei a entender que as meninas novas estavam no xerecard no Master Cool aí beleza balada ali aquele pessoal aí o segundo andar que começava uma putariazinha tá e daí entrei com meus viados com minhas lésbicas e era um povo maravilhoso assim nossa senhora povo muito engraçado não pode entrar com o celular não pode entrar com o celular e entramos num quarto onde tinha muita gente transando e a gente tudo amigo meio bêbado e eu sou imbecil né eu comecei vocês ficaram olhando ficam olhando olha lá olha aqui não tinha que ficar quieto tinha que ficar quieto mas era escurão ou dava pra ver bem não meia luz é mesmo mais baixo que esse aqui aí eu já comecei pra rir né era um corpo inspirado o outro era parece que alguém falou montinho e pulou tudo era uma cama grande aí a maior parte dos casais tava a menina deitada e o cara em pé transando tá mas tinha gente transando tudo contra nossa um origami essa menina tava transando com ele mas a boca tava ah tô ligada e daí nessa entrevista ficamos assim aí eu já tava com vontade de rir do cacete aí eu comecei aí uma hora eu ri aí quando eu ri alguém fez nossa tipo biblioteca aí eu falei então não culto então na missa aí quando eu não me deixo rir aí parece que expõe aí o que aconteceu eu vou ter que fazer o gesto que eu quase morri o tio tava transando com a menina a menina tá deitada na cama o tio beleza eu tô aqui atrás olhando tá esse tio que tá transando ele tá transando ele tá com o pau dele não achando ele já tá transando já é o melhor dia da vida dele ele com a mãozinha dele ele começa a fazer isso aqui o que em você tentando achar alguma coisa atrás ele tava procurando qualquer coisa podia ser e você tava encostado na parede só que ele conseguiu pegar na minha bunda gente a hora que ele pegou na minha bunda eu gargalhei altíssimo eu dei um pulo que eu fiz isso aqui ó eu não tava esperando cara eu comecei a gargalhar aí me expulsaram dessa sala quebrou o clima quebrou o clima que maravilhoso rolas que caíram aí eu peguei e me expulsaram dessa sala cara meus amigos eles estavam quase infartando pra não rir sabe quando você vê a lágrima saindo negócio duro aqui né porque a gente tava ninguém foi ali pra transar a gente era umas crianças grandes a gente tinha idade mas sabe tipo a gente tinha sei lá recém feito 19 18 tudo bêbado rindo pra caralho bêbado de bebida aí eu fui expulsa dessa salinha só que eu falei mas a minha expedição não acabou pelo mundo da putaria aí sobe e desce tinha um terceiro andar o terceiro andar é era coisa chique o terceiro andar era de festinhas privadas eu não sabia o que era uma festinha privada e descobri da pior maneira como que é você não pode entrar? eu me perdi do meu amigo aí eu fui de festa em festa ah você não bateu na porta aí teve uma festa que eu nunca vou esquecer gente era um quarto imenso imenso um quarto não uma sala de festa salão de festa todo pintado assim como temos a natureza não sei porquê quer dizer quando eu vi o pessoal que tava lá que tava truando pelado eu entendi falei ah a galera tá no clima natureza aqui Adão e Eva aí tinha um monte de cobra aí eu coloquei a minha carinha aqui ó na porta aí a galera entra aí pô e eu realmente entrei pra ver se meus amigos tavam só que rapidinho eu vi que não tavam só que qual que é o problema eu entrei na festa tava todo mundo pelado e uma moça já pegou uma cerveja e colocou no meu copo você acha que eu vou embora Vileno? tu me conhece aí eu fiquei com a copinha aqui e eu não tava conseguindo digerir tanta coisa que eu tava vendo ao mesmo tempo era muito era sabe as bananeiras as bananas enfim aí um monte de gente pelada todo mundo conversando e parecia um churrasco porque todo mundo se conhecia parece um churrasco tava todo mundo nu então aí é que tá era uma sala assim retangular no fundo tinha uma banheira na banheira tinha uma mulher de quatro agora tá ficando bem tamo indo tamo indo tem quantas pessoas ao vivo aí? sete mil ó é pois é aí sete mil punheteiros tinha uma mulher de quatro na banheira chupando uma outra que tava sentada na beira da banheira assim tá de perna aberta tá entendendo? tô ligado montou a cena montei a cena tá beleza aí essa a gente tava no Rio de Janeiro eu nunca vou esquecer ela tá de quatro ela tira a cabeça do priquito da colega vira e fala aí não tem ninguém pra comer meu cu não e daí eu tava falecendo porque pra mim era muito engraçado eu já era humorista eu já tava tipo aí ó aí eu quase morri e daí nisso eu falei acho que não é o lugar pra mim aí eu saí da sala catei meus amigos e fui embora só que daí eu tenho essa história tipo sabe aquelas histórias que você tem que você conta em toda festa eu já contei essa história um milhão de vezes só que eu nunca tinha feito o texto tinha feito o texto de startup por conta tipo dessa história porque eu namorava e eu achava que eu não podia falar esse tipo de coisa não tinha essa liberdade mesmo você você tinha um pouco de eu tinha é mesmo aí depois que eu terminei o namoro lancei esses vídeos que eu te falei da cirurgia da cirurgia do silicone mas eu falei cara por que eu não conto essa história que eu adoro contar e daí sentei com os meninos a gente fez um panteapzinho tipo colocou uma piadinha ou outra aqui que eu não tinha a história já era boa a história já era boa tal aí lancei fui expulsa da suruba em uma semana deu um milhão e meu canal cresceu muito falar em peito você e minha mulher vocês compartilharam o mesmo cirurgião foi você primeiro ou ela? não foi primeiro a Mari não primeiro a a Camila primeira a Camila do Rabin aí a Camila passou pra Mari aí foi quando eu tava destetada que eu tava procurando lembra que eu perdi um peito você lembra? lembra eu já contei essa história em vários lugares então vou só dar uma resumida só resumida eu tive um nódulo no peito e eu tive que tirar um seio por isso que eu coloquei esse licor aí depois então eu tava nesse período que eu fiquei seis meses monoteta mas fica monoteta mesmo? fica fica bem mais baixo? fica porque por exemplo pra gente não parecer porque você devia usar algum enchimento não, eu já usava bojo eu já usava bojo antes aí quando eu tirei a teta aqui ficou é um facinho do caralho aí eu enchia de coisa porque eu sabia que era um período porque eu já tava com a minha cirurgia marcada só que eu tive que esperar sete meses pra uma cirurgia cicatrizar bem tá aí nesse meio tempo eu já tinha visto um cirurgião aí tava caro pra cacete eu só não tinha nenhuma indicação daí a Mari colocou daí a Mari colocou aí eu falei aí eu entrei em contato com ela falei Mari, e aí? você gostou? ela falou cara, eu amei e daí eu não conhecia a Mari tão bem, né? eu falei ah, então aquele climão, né? porque eu queria ver o peito dela mas como é que você pede foto de um peito de uma pessoa que você não mal conhece? e daí eu fiquei conversando dela e ela falou ah, tá aqui e mandou, viu? e daí eu falei caralho, Mari e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.